O que é o grau de comprometimento dos nervos? O maior vai ser a interferência do controle do cérebro, para o controle do cérebro sobre os membros inferiores. E essa compressão não é somente na região lombar, pode ser na região torácica, porque se as vértebras na coluna torácica, uma vértebra sair do alinhamento, escorregar um pouquinho, ela vai comprimir a medula e vai afetar o controle para baixo, vai afetar o controle das pernas. E na região cervical, na região do pescoço, também tem muitas pessoas com deslocamento, com listese, espondilo-unco-artrose, que a vértebra aproxima, desloca e tem desgaste da cartilagem, tem artrose. Então é um nome grande, é um nome feio, que é espondilo-disco-unco-artrose. Mas o que significa? A vértebra escorregou. Ela saiu do alinhamento e está comprimindo a medula na região do pescoço. Comprimir o medula na região do pescoço, vai afetar o controle de tudo que está para baixo. Então vai enfraquecer para baixo e vai diminuir a sustentação para cima. A compressão das vértebras sobre a medula ou sobre o nervo ciático, que vai lá para as pernas, quanto maior a compressão, mais influência tem nas varizes, mais influência tem na circulação sanguínea. Por quê? Tem pessoas que são muito tensas, que a musculatura é dura. Essas pessoas têm a compressão, a musculatura dura, ela contrai e ela pressiona, então tudo fica mais retraído. Essa pessoa tem uma incidência menor de varizes. Quando a coluna comprime o nervo e vai bloqueando esses nervos, a pessoa vai ter mais flacidez. Então vai ter mais frouxidão na pele, no músculo, nas veias, nas artérias. Então ela pode ter uma dilatação maior das veias e mais varizes. E também, quando a veia tem frouxidão, ela dilata. Quando ela dilata, quando o sangue está voltando, as veias, elas têm como portas ou comportas. São válvulas, então quando o sangue retorna, para o sangue retornar, essa válvula afasta. Quando o sangue passa, ela fecha, para o sangue não voltar, não refluir, não ficar acumulado. Então toda vez que o sangue passa, a portinha abre e fecha, abre e fecha, para não ter o retorno, não ter o refluxo. Agora, quando as veias dilatam, essas portinhas, elas não têm mais o contato entre elas. Aí, elas ficam abertas, ficam o tempo todo abertas, então o sangue vai e volta. Ele não tem a represa, a comporta, que evita que ele vá refluir. Então aí, vai acumulando mais varizes ainda. Se as veias vão dilatando, vai perdendo o efeito dessa comporta, que não deixa o sangue retornar. Então, por isso que é importante cuidar da coluna, descomprimir os nervos, facilitar o controle do cérebro, a comunicação do cérebro, que é pelos nervos, lá com as veias, com a musculatura, com a perna, com a coxa, para que a consistência dos tecidos, ou a firmeza dos tecidos, vá ficando mais equilibrada, para conseguir reduzir, justamente, as varizes. Atividades como caminhada, são atividades recomendadas. A pessoa que fica muito tempo em pé, ou que fica muito tempo sentada, ela é considerada que essa pessoa tem uma incidência maior de varizes, mas tem a ver também com a coluna. E eu tenho o caso de uma paciente, não foi que ela se recuperou das varizes, com o nosso tratamento, mas ela citou o fato de, quando ela trabalhava, ela foi tratar comigo de Parkinson, com 87 anos. Em um ano, ela parou de ter os sintomas de Parkinson, mas ela era uma pessoa bastante tensa. Só que, quando ela trabalhava, ela tinha varizes, e foi recomendado fazer o tratamento das varizes, até cirurgia. E ela mudou de setor, mudou de andar no prédio que ela trabalhava, e ela falou que aí ela tinha, como o elevador estava sempre muito cheio, ela preferia descer e subir pelas escadas. Depois de um tempo, quando ela voltou para a avaliação, para fazer o tratamento das varizes, aquele subir e descer escadas, eliminou as varizes que ela tinha. Ela não tinha mais varizes, não tinha mais que tratar varizes, porque ela começou a, pelo mudar de setor no prédio que ela trabalhava, o subir escada, descer escada, colocar o corpo mais em movimento, fez as varizes serem eliminadas. Então, é recomendado caminhada, é recomendado atividade física, atividades aeróbicas, para trabalhar justamente a circulação. E para quem está em casa agora, que não pode sair, os exercícios, para quem consegue agachar, levantar, se movimentar normal, que não tem limitação de joelho, não tem limitação no quadril, pode fazer brincadeiras, pode, até a brincadeira que eu fazia com as crianças, que eu falava para imitar macaquinho, que é agachar e andar de cócoras, andar agachado. Eu falava que era imitando pato, mas para as crianças, ficou mais divertido imitar macaco. Então, andar, ficar de cócoras, agachar e caminhar agachado, como se imitasse um macaco. E também, esses exercícios de colocar as pernas para cima na parede, que são os exercícios gratuitos, colocar as pernas para cima na parede, vai alongar atrás da coxa, deitar, dobrar o joelho, soltar as pernas de um lado e de outro, vai alongar a lateral da coxa, e a frente da coxa. Deitar de barriga para baixo, dobrar o joelho, pegar o pé com a mão, vai alongar a frente da coxa, ao alongar a frente da coxa, vai elevar a frente do quadril, encaixando o quadril e diminuindo a pressão na coluna lombar, descomprime o nervo ciático que vai para as pernas, deixar deitado de barriga para cima, uma perna esticada, outra perna dobrada, soltar o joelho para a lateral, alonga a virilha, também escora o quadril de baixo para cima, encaixando o quadril. Então, são quatro exercícios, que a pessoa pode fazer, pode fazer um a cada dia, um dia coloca a perna para cima, na sequência que está ali colocado nos exercícios gratuitos. Um dia coloca as pernas para cima na parede, duas, três vezes, o outro dia dobra o joelho, solta as pernas de um lado, solta as pernas do outro, o outro dia alonga a frente da coxa, o outro dia alonga a virilha. Vai alongar coxa, perna, então vai alongar desde a coluna lombar até os pés, e vai encaixando o quadril, para que o quadril diminua a pressão que ele faz na coluna lombar. Quando tem encurtamento na coxa, que o quadril bascula para frente, como ele se apoia sobre a coxa, no momento que ele faz essa inclinação, a parte de trás do quadril se eleva e pressiona a coluna lombar, e comprime o nervo ciático, e aí altera as pernas. Quando alonga, região interna da coxa, região da virilha, a frente da coxa, a lateral da coxa, o quadril encaixa, diminui a lordose, diminui a pressão do quadril de baixo para cima na coluna lombar, descomprime o nervo ciático, aumenta a força nas pernas, aumenta o controle do cérebro sobre as veias, sobre as artérias e sistema linfático, e diminui também a tensão e as dores no quadril, e o represamento que dificulta o retorno dos líquidos. Então, facilita o retorno dos líquidos também. Legenda Adriana Zanotto